Fala galera, esse é o canal Mundo E-Commerce, sempre trazendo grandes plataformas de compras online. Já senta a mão no like, porque essa dica é top! Hoje eu estou no site da iPlace, ele é autorizado a premium da marca Apple. Então se você está procurando Apple Watch, iPhone, iPad, Mac, TV, câmera, music, acessórios, ofertas e serviços, o site é esse. Ele é um premium reseller, que quer dizer revendedor autorizado premium. Ele é a maior da América Latina e conta com mais de 100 lojas físicas, que oferece o melhor serviço de alto padrão, o melhor atendimento, são mais de 100 lojas espalhadas pelo shopping pelo Brasil. É uma marca monobrand, que ela é pioneira na América Latina do serviço iPhone. Por isso que eu já deixei o link na descrição do vídeo, para você clicar aí, porque eles são completo, entre vendas corporativas, vendas para pessoas físicas e muito mais. Aqui você vai encontrar os melhores lançamentos. Se você ama tecnologia, se você ama todo esse conceito, com certeza você também ama iPhone, ama todo conceito que a marca traz. Essa loja aqui, ela é confiável, por isso que eu sugiro que você clica no link na descrição do vídeo, que é um link confiável. Diferente daqueles links que tem no Instagram, não compre pelo Instagram, compre aqui pelo link. Eles não fazem venda pelo WhatsApp, o máximo que eles, eles tem um atendimento personalizado pelo WhatsApp, mas a venda acontece ou na loja física ou aqui no próprio site da empresa. E são várias opções de pagamento. Olha aqui, tenha também a opção de você criar a sua capinha estilizada, única, selecionar foto, o site é muito top. Tenha os melhores lançamentos da iPhone em suas mãos. Olha aqui, iPhone 7 Apple, você pode comprar iPhone XS, Apple Prata, iPhone XR, Apple Preto, iPhone 11 e muito mais. Aparelhos desbloqueados. Lembrando que a iPlace, que nem eu disse, ela é a maior revendedora autorizada. Tem outras, no caso da, tem outra revendedora aqui que é a H2U, que é da Fast Shop, que também é uma vendedora autorizada. A iCown, que era da vendedora Saraiva, mas como a Saraiva entrou em recuperação judicial, ela não estava mais vendendo iPhone. Olha lá, ó, fecha as lojas, ó, revenda autorizada da Apple, da Saraiva, fecham as portas. Então, o site que está tendo é o iPlace, se você deseja comprar, realizar o seu sonho. Todo mundo sabe que a Apple, ela é sinônimo de status de consumo. São vários lançamentos. Você também está procurando o seu MacBook, aquela coisa que vai revolucionar. Vai fazer você ter a melhor experiência. Você pode dividir a sua compra no cartão, pagar uma parte no boleto, são multimeios. Na loja física que tem o Carnet Play, tem aqui a opção também de você oferecer seu celular na troca e o suporte que você precisa e que você merece, assistência técnica. Então, o site é confiável. O mundo do e-commerce recomenda iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e muito mais. O site é iPlace e o mundo do e-commerce recomenda. Valeu e até o próximo vídeo.